A NASA informou que o satélite desativado que iria entrar na atmosfera da Terra durante a madrugada caiu, mas não sabe dizer onde. Essa é uma animação de como seria a reentrada do satélite na Terra. Ele se partiria em vários pedaços que se desintegrariam, restando só uma parte maior que poderia cair em qualquer lugar. E caiu, mas a NASA ainda não sabe dizer onde. Mesmo assim, tem moradores de cidades do oeste do Canadá postando na internet que alguns destroços caíram na região. O que a agência sabe é que na reentrada ele passou sobre o próprio Canadá, a África e sobre os oceanos Pacífico, Atlântico e Índico.